Olá, boa noite. Na quarta-feira terminou o prazo para que os candidatos registrassem o pedido de candidatura para as eleições de 2018. Separei o saldo aqui no nosso telão para compartilhar com vocês aí de casa. 12 candidatos ao governo paulista, 18 candidatos ao Senado. Deputados federais somam 1.606 candidatos e deputados estaduais em 2012, disputando então vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo. Viu, pessoal? É um número que vem crescendo, que a gente vem compartilhando muito com você aí de casa. Semana passada debatemos então os perfis dos candidatos ao governo do Estado. E nessa semana a gente vai debater um pouco sobre os perfis então dos candidatos ao Senado. Por isso que eu recebo aqui no estúdio do Você Escolhe, o Caio Esteves, jornalista do SBT Interior.com e o Arnon Gomes, jornalista do O Liberal. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Boa noite. Como de costume, a gente vai seguir a regra da ordem alfabética para que não tenha privilégio para ninguém, trazendo então os 18 candidatos ao Senado. Vamos colocar o primeiro, é o Antônio Neto, do PDT. Esse que a gente está vendo aqui na foto. O Antônio aí é um analista de sistemas. Ele é de Sorocaba, está com 65 anos. O que podemos dizer? Tem envolvimento com a parte sindical, sindical trabalhista, né Caio? Isso, ele fez parte do PMDB, agora MDB, e é muito envolvido com essa parte mais sindical. Ele era até presidente do núcleo sindical do partido e depois acabou saindo, alegando que uma pequena cúpula era quem queria administrar o partido, enfim, teve incompatibilidade. E aí vai para o PDT, que é um partido mais voltado para a esquerda para tentar, de repente, um espaço aí nesse campo ali da esquerda do PDT, né? Declarou aí 2 milhões e 300 mil reais, uma pessoa de 65 anos, acho que está compatível, Ordon? É, depende da, né, a gente tem que analisar bem a carreira do candidato. Mas, do ponto de vista partidário, né, a gente percebe que no caso do PDT, né, uma nova linha nessa eleição, né, depois de muito tempo, está saindo com candidato a presidente, acho que minha última vez foi em 94 com o Brizola, e agora volta também com o Ciro Gomes. Então, nas outras searas, está indo para o mesmo lado, né, lança um candidato ao Senado por São Paulo, que certamente por partido também é estratégico nesse ponto de vista eleitoral, né? Não necessariamente contando com uma vitória, né? É, mas exatamente no sentido de, às vezes, fazer um cabo eleitoral para o Ciro Gomes, né? E o próximo candidato que a gente vai mostrar agora é o Daniel Cara, ele está aqui no telão com a gente, do pessoal, ele defende aí, ele se apresenta como educador, Daniel Cara, é um doutorando em educação, jovem, 37 anos, cientista político pela USP, enfim, tem uma carreira voltada aí para a educação, o pessoal sempre destaca muito, né, Caio, esses candidatos aí que têm uma ligação direta com a educação, muitos deles inclusive vindo da USP, né? Isso, e chama atenção até pelo partido, né? Ele é um candidato que entra nessa linha do pessoal de ser lançado como educador, né? Já tem o candidato ao governo do Estado e ele entra nessa linha. Então, eu acho que é também estratégico no caso, assim, acho que não acredito que tenha aquela briga ali em cima, mas entra ali para marcar o território do partido. O nosso próximo candidato que eu vou compartilhar com vocês, Diogo da Luz, esse eu confesso que não conhecia, claro, agora nas nossas pesquisas, mas até então era um nome desconhecido para mim, ele se apresenta como empreendedor, 61 anos, produtor rural e também já foi piloto de avião. É um paulistano e o que chamou a atenção, Arnon, os bens declarados, 15 milhões 670 mil, ele é então o líder, se a gente pode dizer, das declarações aí de renda dos 18 candidatos. Chama a atenção o Novo, que se apresenta como uma alternativa a ter tantos candidatos com aí um nível de bens declarados tão alto? É, o candidato mais rico, né, dessas eleições para o Senado. O Partido Novo, a verdade é assim, ele segue mais ou menos o tipo de perfil que essa legenda está colocando para o eleitorado, né. Realmente são nomes ligados à elite, né, elite econômica do Brasil, mas que eles estão propondo aí mudanças, principalmente no sistema partidário, né. Acho difícil, assim, nessa primeira eleição do Senado, uma candidatura assim, triunfar, né, como essa, mas também é bom, assim, às vezes, certas questões ficarem claras para o eleitorado. Às vezes o candidato, por exemplo, diz que representa determinado setor, mas no Senado o candidato, o político, né, ele representa o Estado, né, então ele vai defender o interesse geral, não de determinados segmentos, né. Mas, é, eu acho, assim, interessante essa pulverização, né, dos partidos, lançando vários candidatos, e vamos ver, então, acho que é importante a candidatura do Novo para isso, para a gente conhecer o que, de fato, esse partido pensa, né. Fazendo a relação com a candidatura nacional, como você fez com o PDT, o Novo tem o Almo a minoria, né, então, é, vamos ver o que esse partido apresenta. Vamos acompanhar o desenvolvimento e o crescimento dele. Próximo candidato que a gente tem aqui, Eduardo Suplicy, do PT, um vereador de São Paulo, 77 anos, é um político daqueles de esquerda bem tradicional, realmente, né. Ele é economista, professor universitário, já foi senador por 24 anos e está tentando voltar aí depois de uma derrota nas últimas eleições de uma cadeira para o Senado, conseguiu uma votação expressiva para a Prefeitura de São Paulo e agora tenta, é indicado pelo PT como a alternativa, a solução e está liberando as pesquisas, inclusive, né, Caio? É, e chama atenção como ele consegue quebrar o paradigma de votos dos mais velhos com os mais jovens, né. Ele consegue atrair o voto dos mais velhos e também do eleitorado mais jovem, que lidera as pesquisas de intenção de voto para o Senado, então, acho que ele consegue uma cadeira apesar da idade, né, e tem que ver como que ele vai estar realmente com 77 anos, se ele ainda pode contribuir para isso. Qual que é a sua opinião sobre a candidatura dele, Arnon? É, o Suplicy, não há como negar que realmente de todos os candidatos é o mais conhecido, né, e isso em termos de eleição tem um peso muito grande, né, o Suplicy, ele vem na última eleição, 2016, se não me engano, foram mais de 300 mil votos que ele teve para vereador lá em São Paulo, né, e na verdade eu acho que é uma estratégia muito grande do PT essa candidatura dele, né. Na verdade, 24 anos como senador, é difícil, assim, você pensar o que ele pode, talvez, pensar em renovação, mas para o partido, para o PT, que vem, assim, realmente esfacelado nos últimos anos com cassação da presidente, prisão do seu maior expoente agora, o Lula, né, e também derrotas nas eleições municipais passadas, que foram realmente, foi o pior resultado do partido, lançar o Suplicy como estratégia para fazer o partido realmente voltar, né, a ocupar uma posição de destaque, é importante. Acredito que realmente ele não vai ter dificuldade para se eleger, né, mas vamos ver, então, o que o PT, o partido, vai trazer com esse velho novo, né, que seria o Suplicy, né. O que você atribui, então, a essa questão da imagem dele não ser manchada pelo Partido dos Trabalhadores? Eu acho que o Suplicy realmente é, primeiramente, que embora defensor, mas ele quando esteve no Senado, ele não esteve participando diretamente dos governos, né, lulupetistas, né, que foram realmente os problemas que atingiam a imagem de muitos políticos do PT e até, por outro lado, o carisma que ele tem, né, assim, na área social, a ligação que ele tem com os diversos setores da sociedade, né. Acho que isso, então, deve ter influenciado para que ele, talvez, seja assim o que o pessoal chama, entre aspas, né, da reserva moral que o partido deixou, né. Vamos ver quem é o próximo candidato que a gente vai compartilhar, é a Eliana Ferreira do PSTU, ela é formada em Direito de São Bernardo do Campo, inclusive, já disputou duas vezes a Prefeitura de São Bernardo e também disputou uma vez como vereadora, né, tentou em uma vaga na Câmara Municipal de Osasco. O PSTU, ele é uma esquerda bem marcante, né, Caio, eles tentam realmente defender ali a ideologia da esquerda e não abrem mão, principalmente, da relação aí com a questão patronal, né. É, defende aquele socialismo mais firme, né, acho que lança candidatos, geralmente, a maioria das eleições costuma lançar candidatos estratégicos também, visando marcar esse território por uma diferença ideológica, eu acho que a democracia é importante, você ter diferentes ideologias numa eleição, né, e o PSTU não abre mão da ideologia, você pode ver que você ouve pouco falar do partido com coligações, de repente, questionáveis, né, é um partido que sempre busca ali seguir o seu ritual mesmo, né. Mas, como a gente vê, não tem um eleitorado tão expressivo, então não dá pra imaginar, de repente, uma vaga, pelo menos no Senado. Às vezes consegue fazer, talvez, uma vaga ou outra na LESP, olha lá, né. É, é, o PSTU, eu lembro que foi há exatos 20 anos, na eleição de 98, quando eles se apresentaram com esse discurso do contra-burguês, o vote 16, né, então aí o partido, de certa forma, ele vem mantendo, né, uma linha, pelo menos, ideológica, né, não coliga com nenhum partido e lança seus candidatos sempre e chapa, né, puro sangue. Agora, eu vejo isso por outro lado, também da seguinte forma, né, um pouco da dificuldade das esquerdas, né, dos partidos de esquerda se unirem no Brasil, né. A gente vê, assim, que se a gente tem muito candidato no Senado, em grande parte também se deve a esses partidos de esquerda que não estão em sintonia no discurso, né, e cada um lança... São as multifacetas da esquerda, né. Exatamente. Vamos ver o próximo candidato que a gente vai destacar aqui, é o Gilmar Tato, o segundo nome do PT, né, foi secretário de transportes aí na gestão da Marta Suplicy e também do Fernando Haddad, é um cara muito envolvido nesse meio de transportes, ele, inclusive, foi que conseguiu ali fazer a mudança da máfia que se tinha no transporte de São Paulo, ele, junto com a Marta, no começo dos anos 2000, conseguiu enfrentar aquela dificuldade que se tinha, foi deputado estadual e federal por dois mandatos, é um professor, mas o nome dele no restante do Estado não é tão conhecido quanto na capital, né, Caio? Exatamente. E ele, eu acho que ele lança a candidatura como uma alternativa ali do PT, uma candidatura alternativa, né, porque eu acho que o partido mesmo está investindo todas as fichas no Suplicy, que é o cara que tem votos realmente, né. Acho que ele fez trabalhos importantes no transporte, a questão do bilhete único, né, foi ele que implementou, então eu acho que ele é reconhecido ali mais na capital. É difícil você imaginar que ele tenha tantos votos para tentar concorrer a uma vaga para cá, para o interior de São Paulo. Até porque, como o Caio destacou, o PT vai somar todas as forças no Suplicy aqui no interior, né? É verdade. Mas é, eu concordo também com a opinião do Caio. Eu acho que o Gilmar Tato, ele, por incrível que pareça, talvez também seja um dos nomes mais conhecidos, porque é uma eleição com 18 candidatos, mas a maioria realmente não é popular no grande eleitorado, né. E ele aposta realmente num setor estratégico também, que é o do transporte, né, isso do ponto de vista eleitoral. Agora, vamos ver como é que, no caso, na campanha no Senado, seus adversários mais diretos, talvez ele seja aí um dos que vão brigar pela segunda vaga, né, vão explorar essas questões relacionadas ao transporte na capital. Certamente vai haver um enfrentamento muito grande, imagino eu, com os candidatos Mário Covas Neto, Mara Grabrilli e Ricardo Trípoli, todos também, Covas Neto, ex-PSDB, e Trípoli e Mara, que são do PSDB, que são diretamente ligados a essas questões da capital. É isso aí. Vamos ver que é o nosso último desse bloco, por favor. Esse daqui é o Luiz Carlos Prates, do PSTU, é conhecido como Mancha, né, tem 66 anos, metalúrgico, inclusive, de São José dos Campos, já disputou a vaga para o Senado, para governo do Estado, para deputado, para vereador, enfim. É um nome aí que, dentro do PSTU, é muito conhecido, acho que é um dos nomes mais conhecidos, estadualmente falando, né? É um nome importante, ele é militante desde a década de 70, ajudou grupos estudantis, lendo a trajetória dele, você imagina ele como não com a... sendo conhecido como o Lula, mas com uma ideologia parecida, envolvendo com sindicatos, com militância e tudo mais. Mas, apesar de ele ter esse histórico, ele concorreu muitas vezes e não conseguiu realmente ser eleito na maioria delas, né? É isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa rapidinho para o nosso intervalo. Na sequência, a gente continua falando sobre os candidatos que disputam as duas vagas por São Paulo ao Senado. Intervalo rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com o Você Escolhe, aqui na tela do nosso SBT Interior. E olha só, falando sobre a candidatura, né? Dos nomes aí que vão disputar as duas cadeiras no Senado. Caio Esteves e Arnon Gomes comigo aqui no nosso estúdio. Vamos falar do próximo candidato aqui no telão pra gente. Major Olímpio, do PSL, bastante polêmico, né Arnon? O deputado federal está sempre aí tentando um discurso um pouco mais radical. Policial, militar, inclusive. É um nome aí que vem para tentar absorver um eleitor um pouco mais conservador, é isso? Sim. Acredito que a candidatura ao Senado, Major Olímpio, vá na esteira dessa linha de direita que vem se fortalecendo aí nos últimos tempos. ele, principalmente em virtude do nome de Jair Bolsonaro, né? Ele, então, sempre com aquele perfil da bancada da bala lá no Congresso, né? Então, ganhou muita notoriedade nesse segmento também, né? Mas ele, inclusive, nesses últimos tempos, com um discurso muito duro em relação às gestões do PSDB aqui no Estado, né? Então, agora, sendo o Senado, né, realmente um espaço onde representa o Estado, também tem um desafio pela frente de ver o que ele propõe, né, nesse campo, principalmente na área da segurança pública, que é um item, realmente, sempre complicado em termos de governo de São Paulo e que ele sempre bateu muito forte, né? Vamos ver o próximo candidato aqui agora pelo PSDB, a Mara Gabrilli, deputada federal, né? É uma tucana aí de 50 anos, tem um envolvimento aí com ONGs, né? Inclusive, trabalha com pesquisas científicas, né, em relação à cura de paralisias. Isso. Ela que é deficiente, né? Ela até sofreu um acidente, acho que em 94, e depois se recuperou, começou a voltar, realmente, o trabalho para esse tipo de público. Já fez trabalhos importantes voltados para isso. E eu acho que tem... Acaba tendo uma aceitação por ser mulher e, de repente, por ser deficiente de um público, realmente, que talvez se sinta menos representado, né? Acho que é importante ter um representante, sim. É, o nome dela me lembra muito, Ordon, da Sérvia Leão, inclusive uma outra tucana, que defende a mesma linha, né? Mesma causa. Só que enquanto deputada. Então, ela tenta absorver, como o Caio disse, dois públicos na teoria de minorias aí no Congresso. E, no caso partidário, o PSDB, muito, assim, vem se falando nos últimos tempos, em lançar novos quadros, né? Então, durante muito tempo, as candidaturas tucanas gravitavam aí entre Serra, né? Alckmin, pessoas... Aloísio, José Aníbal, né? Sempre esses nomes. Então, pega um nome, assim, que veio, se vem se fortalecendo, né? Principalmente no campo mais social nos últimos anos. Acho que também é uma saída estratégica aí que o PSDB está lançando para essa eleição. Agora, vamos mostrar dobradinho do MDB. A gente começa com o primeiro nome. É o Marcelo Barbieri, de Araraquara, né? Foi prefeito da cidade em duas gestões. E é a primeira grande disputa dele para um cargo de representação estadual, inclusive nacional também, né? Marcelo Barbieri, do MDB, tem essa força para conseguir? Pessoal da região de Araraquara, é um nome regional também, né? É um nome no interior, né? Mas que também encontra lá algumas reservas, né? Imagino, principalmente, no campo político daquela região, né? Vai ter, então, realmente é um desafio, né? Nesse sentido, porque o MDB, atualmente como partido de governo, então, se viu nessa necessidade de ampliar o seu espaço, não só ser aquele partido de coalizão, né? Mas no sentido de buscar representatividade. O MDB tinha a Marta Suplicy, como senadora, declinou da candidatura nesse ano. Então, tem aí novos nomes. Vamos ver se esse eleitorado que talvez fosse garantido da Marta Suplicy, o partido consegue transferir para os seus nomes na disputa do Senado. É, um outro nome, inclusive, que a gente vai falar agora na sequência, que é da Maria Aparecida Pinto Acidinha, né? Então, o MDB, trazendo um outro nome de uma mulher, tenta, então, como o Arnon disse, tentar absorver. Será que essa transferência acaba sendo natural, Caio? Ou então as pessoas realmente votavam na Suplicy pelo nome e pela história que ela já tinha na política? Eu acho que se você olhar num contexto partidário, não acaba sendo natural. Porque, como a gente viu o que aconteceu com o MDB no governo federal, realmente havia muitas mulheres que participavam do governo e quando o MDB assumiu, ele colocou só engravatados lá. É uma tentativa de mudar essa imagem. E tentar limpar um pouco a imagem. É muito criticado por isso, né? Exatamente. Agora, olhando no âmbito estadual, talvez é uma estratégia, eu acredito, do SCAF de apresentar diversidade na chapa. Ele que é candidato ao governo estadual, talvez tenha ali uma candidata senadora, uma mulher que é negra, que é muito estudada sobre cultura africana, que é uma pessoa realmente que traz essa bagagem e tenta realmente trazer esse público que hoje, querendo ou não, no Brasil, ele acaba sendo um pouco dividido. A própria vista do SCAF é mulher também, né? É uma forma deles tentarem acabar com aquela imagem de elitista masculino e branca. Exatamente. Vamos para o próximo nome que a gente tem disputando ao Senado. Mário Covas Neto, né? É o filho do ex-governador Mário Covas, está pelo Podemos, foi um tucano de muito tempo, deu declarações atacando o PSDB na sua saída e foi para o Podemos aí na chapa do Álvaro Dias, inclusive, né? É, então, a candidatura realmente, ele inclusive com a saída das candidaturas da Marta, do Datena, nesse período de pré-campanha, acabou se fortalecendo, né? A gente percebe o nome dele lá, ali entre o segundo, terceiro lugar nas pesquisas, mas ele também é um candidato ali, um político sempre foi de bastidor, né? Nesses últimos oito anos foi vereador em São Paulo e ganhou projeção com isso, foi muito bem votado, aliás, na última eleição para vereador em São Paulo, mais de 70 mil votos. Então, ele é daqueles nomes ali que vão concorrer, certamente, pela segunda vaga no Senado. Agora, difícil, assim, né? É um discurso muito crítico ao PSDB agora, mas ele realmente foi coordenador de campanhas do Mário Covas, campanhas que ajudaram a construir esse reinado de duas décadas do PSDB no governo do Estado, né? Vamos ver como é que ele vai explicar, talvez, essa contradição durante a campanha. É um assunto que vai permear muito as discussões, né? Vai permear muito, né? Senhores, obrigado pela participação de vocês. Olha, é o seguinte, o Você Esquale está terminando na TV, mas continua na internet com o perfil dos demais candidatos ao Senado que nós trouxemos, lembrando que a gente está seguindo a regra da ordem alfabética. Muito obrigado pela sua companhia. Na sequência tem o SBT Brasil, mas a gente continua no SBTinterior.com. Uma boa noite pra você e um ótimo domingo. Legenda por Sônia Ruberti